...do mar por 2-0. Olá, eu sou o Aldo Rebosa e estou presente aqui na Liga Intercalar. O Trofense é a grande novidade do campeonato de primavera da Liga Intercalar. Um regresso que se saúda de um clube que Areias apresenta assim. O Trofense é um clube que toda a gente sabe, é um clube de primeira liga. É um clube que é gerido por gente muito séria, gente cumpridora. Coisa que não é normal hoje em dia no futebol. Nós temos que dar o melhor de nós, dignificar a camisola e ajudar o clube o mais possível a atingir os seus objetivos. O técnico Tulipa, satisfeito com a entrada ao ganhar sobre o Futebol Clube do Porto, quer que esta prova seja um alento para os mais jovens. Nós vamos fazer também desta competição, no fundo, um estímulo para a nossa formação. E nesse sentido, torna-se ainda mais importante esta vitória. Ou seja, os atletas mais jovens ficam contentes por participar, por dar dignidade à competição e dar algum brilho ao desempenho do Trofense. E depois também a responsabilidade dos atletas que fazem parte do plantel profissional, a terem boas prestações, a tentarem mostrar ao treinador que às vezes precisam de mais minutos. Uma competição que, segundo o Helder Barbosa, pode também ajudar a encontrar novas opções para a luta pela permanência na primeira liga. Será ganhar algum ânimo, mas sobretudo pelo tempo de jogos que nem toda a gente tem ao mesmo tempo. E isto ajuda, de certa maneira, a rever a qualidade e a confiança que os jogadores precisam para render em determinados jogos. Fundado em 1927 e, por isso, com 78 anos de vida, o Trofense, clube que esteve entre os fundadores da Liga Intercalar, estreou-se este ano no principal campeonato do futebol português. Legenda Adriana Zanotto